Bia Miranda costuma compartilhar muitos momentos de sua vida com seus seguidores nas redes sociais. Recentemente a digital influencer revelou que estava grávida de Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. No entanto, ele informou que Bia interrompeu a gravidez, embora ela ainda não tenha comentado sobre o assunto. Em uma nova série de fotos publicadas nos stories do Instagram, Bia apareceu usando um biquíni preto e uma calça levemente abaixada, exibindo sua silhueta esbelta e destacando a barriga chapada em frente ao espelho.